Viva Melhor! Programa Manhã na Rio. Amigo ouvinte, bom dia, aqui Henrique Fernandes, com muita alegria estamos aqui de novo, no nosso quadro Viva Melhor. Que bom que você está aí participando, prestando o seu apoio à Rádio Rio de Janeiro, contribuindo com as suas vibrações de paz, de harmonia, isso é sempre muito bom. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, através desse programa, propõe algumas reflexões importantes para o homem dos nossos dias. Como enfrentar os desafios, como lidar com as dificuldades, como construir uma vida saudável. É o que você merece, é o que eu mereço, é o que todos nós merecemos, uma vida saudável, uma vida equilibrada. Isto não quer dizer uma vida sem problemas, sem desafios. Jesus afirma, João 10,10, que eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando Jesus nos fala, neste sentido, de que ele veio para que todos tenham vida, não é uma vida qualquer. É uma vida com qualidade, com plenitude, uma vida com abundância. E essa vida nós construímos especialmente através do cuidado com as emoções. Por isso, estamos hoje falando, ao longo dessa semana, na verdade, sobre o tema inteligência emocional. Ontem, nós apresentamos o tema, em sentido amplo, e chegamos a afirmar que o conceito de inteligência foi ampliado no campo da psicologia, da pedagogia, das neurociências. Porque hoje nós falamos de vários tipos de inteligência, não só aquela tradicional, medida pelos testes de QI, a inteligência lógico-matemática, mas também outros tipos de inteligência. E uma delas, que é o foco do nosso estudo ao longo dessa semana, é a inteligência emocional. Nós falamos de Daniel Goleman, no estudo de ontem, nas reflexões de ontem. E hoje eu vou começar, amigo ouvinte, fazendo uma referência a uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 55. É, na realidade, o capítulo 28, é uma coletânea de preces que Allan Kardec escreveu com a orientação dos Espíritos superiores. E no item citado, há uma prece que, segundo o que Allan Kardec escreve, é para ser dita pelos pais. Então, você que é pai, é mãe, essa prece é para que você lembre do seu filho ao orar, ao ler e ao realizar essa prece. Agora, observemos o texto, como é interessante o que Allan Kardec escreveu. Ele diz assim, meu Deus, confiaste-me a sorte de um dos teus Espíritos, que é um filho, que é um Espírito encarnado. Allan Kardec prossegue dizendo assim, faze, Senhor, que eu seja digno do encargo que me impuseste. Concede-me a tua proteção. Agora, observe a frase, amigo. Ilumina a minha inteligência, a fim de que eu possa perceber desde cedo, as tendências daquele que me compete preparar para ascender a tua paz. Olha a adequação dessa frase. Ilumina a minha inteligência, para que eu possa perceber desde cedo, as tendências desse Espírito, que ali está na condição de meu filho. Que elegância, que beleza, que profundidade Allan Kardec revela aqui nessa oração. Ele fala de inteligência, e é isso mesmo, amigo. Ilumina a minha inteligência. Porque algumas inteligências, deduz-se facilmente, Então, não é iluminada, ou não está iluminada. Por que Allan Kardec pede que nessa relação direta do homem com Deus, para desempenhar de modo satisfatório a tarefa desafiadora de ser pai, por que Allan Kardec pede para que a sua inteligência seja iluminada? Ele fala aqui de uma inteligência diferenciada. Não pode ser a inteligência lógico-matemática, que naturalmente é muito importante para resolver situações do dia a dia, para equacionarmos determinados problemas. Claro que isso é importante. Mas quando ele pede para que a inteligência dele seja iluminada, é exatamente porque é muito importante, no fundo é necessário, que a minha inteligência não esteja separada, dissociada das minhas emoções, dos meus sentimentos. Então, suponho que Allan Kardec aqui esteja falando, no mínimo, de uma inteligência emocional. Porque talvez tenha, talvez não, o texto tenha uma dimensão espiritual. Será que ele fala aqui também de uma inteligência espiritual? Há alguns estudos sobre isso, mas não é o nosso foco. Mas, no mínimo, Allan Kardec está falando da inteligência emocional, que é, precisamente, a capacidade que o ser humano tem de integrar pensamento, raciocínio e emoção. Tradicionalmente, historicamente, a pedagogia, a psicologia, de algum modo, separaram cognição de afeto. Pensamento, inteligência, raciocínio de sensibilidade, de afeto, de emoção. Mas, hoje, isso não pode mais acontecer, porque há uma integração, o ser humano é uma totalidade. Então, é preciso levar um pouco de inteligência para os processos emocionais e levar a emoção para os processos da inteligência. Isso se chama inteligência emocional. E, a partir daí, nós vamos aprender a lidar com as nossas emoções, que isso é sempre um desafio. E, hoje, amigo ouvinte, quando falamos de inteligência emocional, conforme estudos bem recentes, Goleman e tantos outros, nós falamos, na realidade, de cinco processos que vão compor o quadro mais amplo da inteligência emocional. Nós temos, no primeiro momento, a autoconsciência. O que é isso? É quando você reconhece a sua emoção, os seus sentimentos, quando eles ocorrem. Esse, digamos, é uma das habilidades, é uma das dimensões dessa capacidade que o ser humano precisa desenvolver, chamada inteligência emocional. E isso é muito difícil, a autoconsciência. Reconhecer a própria emoção. Quando vem a raiva, eu reconheço a raiva? Quando vem a tristeza, eu reconheço a tristeza? Essa habilidade é muito importante. Por isso, Allan Kardec começa na prece dizendo Pai, ilumina a minha inteligência. Iluminar a inteligência começa no ato desafiador da autoconsciência. Porque, normalmente, eu diria, com muita frequência, nós permanecemos inconscientes em relação às nossas emoções. É como se nós funcionássemos, de certo modo, no piloto automático. Por isso, nós precisamos desenvolver foco, atenção, consciência. Autoconsciência é quando o foco está em você. E é o primeiro passo, vamos dizer assim, da inteligência emocional. Isso é difícil, falar assim parece muito simples. Ah, quando eu sinto raiva, eu vejo a raiva. Nem sempre. Muitas vezes eu reprimo o sentimento, ou respondo, reajo a ele, mas não tomo consciência dele. Quando eu vi, já tinha batido na pessoa, já tinha xingado. Claro, é um ato impulsivo, porque não tomei consciência da emoção. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo da inteligência emocional é a autorregulação. E o foco continua na pessoa. É o que eu sinto em mim. Primeiro, a autoconsciência. Segundo, a autorregulação. O que significa isso? É o controle da emoção. É quando eu começo a aprender a lidar com os meus próprios sentimentos e adequando esse sentimento a cada situação. Uma pessoa com raiva precisa aprender a tomar consciência e a fazer o controle dessa raiva, porque nós adquirimos a inteligência capaz de nortear os meus passos com mais equilíbrio. Por isso, é preciso treinar a inteligência emocional. E não foi por outra razão que Allan Kardec pede a Deus que a sua inteligência seja iluminada para perceber as tendências de seus filhos, dos nossos filhos. Amigo ouvinte, amanhã, na quarta-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, falando das outras dimensões, das outras habilidades que nós precisamos desenvolver na conquista da nossa inteligência emocional. Desejamos a você um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho